As praias de Loro de Freitas continuam sendo a opção preferida de lazer para turistas e munícipes neste feriadão. As três praias do município estiveram lotadas neste final de ano. A expectativa está sendo muito grande, curtir o verão aqui com a família e vamos esperar uma virada sensacional aqui na Praia de Vilas. 2018 indo-se embora, chegada em 2019, esperança de dias melhores para mim, para a família e para todos. E pretendemos dar uma chegada aqui na Praia de Loro de Freitas, aqui em Vila do Atlântico. E para você que não abre mão de encerrar ou iniciar o ano na praia, fique tranquilo, pois esse solzão vai continuar brilhando pelo menos até o final da semana. Com temperaturas amenas na casa de 25 a mínima e 30 a máxima. Para você, um excelente ano novo!